Ficada para ajudar aí, você que está nos ouvindo, a se entender e entender um pouco dessa temática, né Isaías? É isso mesmo, a nossa ideia é contribuir sobre questões gerais, né, que estão aí no dia a dia, que afetam a nossa saúde mental, emocional, o nosso interior de uma maneira geral e entre esses temas, né, essa ideia de esgotamento extremo, né, de exaustão extrema no ambiente de trabalho, tem sido muito comum e preocupante, então é disso que a gente quer conversar um pouquinho. E para você, né, que está chegando agora e não está familiarizado com esse tema, com esse nome, Bernalto, que já falou aqui um pouquinho, mas acho que dando essa definição, né, o que é, então, o Bernalto, né, não é nada mais, nada menos do que uma exaustão extrema, física e mental relacionada ao trabalho, acho que é importante marcar isso, né, é relacionada, né, ao trabalho. E por que a gente fala, né, nesse sentido de marcar? Porque é muito confuso, às vezes, com algumas pessoas, no sentido de identificação, então uma pessoa, às vezes, tem algum sentimento, algumas emoções, nessa lógica mais do cansaço e acaba confundindo aí com a questão do Bernalto. Então, é importante a gente fazer essa marcação. O cansaço, também é importante a gente dizer que é diferente, né, de uma exaustão, né, Então, o cansaço é um sentimento que você consegue, né, à medida que você descansa, né, você consegue resolver. Então, você está lá, muito cansado, uma semana puxada, trabalhou bastante, né, foi ali, né, uma semana mais tensa, por exemplo, você chega no final de semana, você dorme mais, você sai com a galera, né, faz alguma atividade que te distraia, enfim. Enfim, você revigora, né, suas energias, então você volta na segunda-feira e está tranquila. Ou você dorme bem, né, seja no final de semana, ou na semana mesmo, você acorda outro dia para trabalhar e tudo bem, você descansou. Isso é o cansaço que você consegue, então, reparar. Já a exaustão é tão simples, né, a reparação dessa exaustão. Então, a exaustão, ela vem já nessa ordem de você pode dormir e você acorda e você está cansado, né, você pode passar no final de semana com a galera, se divertindo, descansando, enfim, mas aí quando você volta na segunda-feira, você está com o mesmo sentimento ali de exaustão, né, de estar ali, a coisa fica ali pesada e você não vai se arrastando, né. Ou até você tira férias, né, você tira férias aí de 30 dias, você viaja, descansa, tem gente que emenda férias com o banco de horas, espera aí 40 dias, então pensa, né, são 40 dias descansando, viajando, né, para quem vai viajar ou fazendo algumas atividades que normalmente você não faça e, geralmente, você diz, ah, descansei, né, vou voltar ao trabalho e vai estar, vou estar aí com as minhas energias, né, restabelecidas. E quando, na verdade, você volta e você tem o mesmo sentimento, as mesmas sensações, você ainda está exausto, né, então, quando a gente fala disso, a gente está dizendo, então, que existe ali um aborrecimento, algo que precisa ser visto, cuidado, porque pode ser diagnosticado aí de uma bernáter. Fez sentido? Acho que sim, do meu ponto de vista aqui, a diferença do cansaço aí que você disse é a diferença entre eu encher uma laje e fazer uma prova do Enem, por exemplo, né, se você enche uma laje e você, muita gente já passou por essa experiência, você fica cansado, chega em casa, dorme, tecnicamente, no dia seguinte, você está revigorado, mas se você dedicou muito de si para fazer uma prova do Enem que dura, sei lá, quatro horas, o esgotamento disso é tão intenso e a ansiedade que vem antes e depois disso, por conta do desempenho, você chega em casa e não dorme, e mesmo que durma, você não descansa, né. Legal. Acho que uma outra questão também, né, em cima disso que a gente marcar, é que esse esgotamento que a gente está falando, ele não necessariamente tem a ver com a quantidade de trabalho.